Quem ama não põe sentido nas dores de coração. Mas isso não é amor só se fala em sofrimento? Assim parece um jumento amando seu opressor. Ora gente, quem ama também tem dor, mas tem prazer e é mais feliz, encara a vida sorrindo. Quem ama é que tá ouvindo o que o coração lhe diz. Amar é coisa de louco, só quem não vê é que ama.